No Congresso Nacional, o ato batizado de democracia inabalada reuniu as principais autoridades do país para reafirmar o compromisso com a preservação das instituições. Em discurso, o presidente Lula ressaltou que não há perdão para quem atenta contra a democracia. O ato em memória aos ataques antidemocráticos incluiu a entrega simbólica do exemplar da Constituição Federal de 1988, roubado por vândalos na invasão ao STF. O item, que foi recuperado ainda em janeiro, ficava em exposição no Salão Branco da Corte. No Congresso, além de Lula, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ministros e representantes dos governos estaduais, participaram do evento no Salão Negro. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, discursou como representante das unidades da federação e destacou que o evento reflete a união de todos, independentemente de posições políticas. O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, o respeito às instituições, a retomada do pacto federativo, a valorização da soberania popular e o repúdio ao autoritarismo, ao fascismo e à barbárie. O procurador-geral da República afirmou que os atos do dia 8 de janeiro abismaram a cidadania. Segundo Paulo Gonet, os envolvidos sofrerão consequências penais, independentemente do status social. Cabe ao Ministério Público o que já vem sendo feito há um ano, apurar a responsabilidade de todos e propor ao Judiciário os castigos merecidos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Alexandre de Moraes, elogiou a união dos três poderes em reação aos ataques. E disse que impunidade não representa paz e união. A democracia venceu. O Estado constitucional prevaleceu. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Em seguida, discursou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele assumiu cargo após a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que comandava o tribunal em 8 de janeiro do ano passado. A violência, a intolerância e o extremismo só levam à decadência e à infelicidade. Estamos todos reunidos aqui hoje para renovar a nossa crença na democracia, na harmonia entre os poderes e na vida vivida, com boa fé e boa vontade, componentes indispensáveis para um país melhor e maior. Não passaram e não passarão. Nós precisamos de um choque de civilidade no país. Ódio, mentiras e golpismo nunca mais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, anunciou a retirada das grades que contornam a Praça dos Três Poderes. Em sua fala, ele ressaltou ainda que os poderes permanecem vigilantes contra os traidores da pátria. Nada, absolutamente nada, justifica o que ocorreu em 8 de janeiro de 2023. De modo específico, afirmo que o Congresso Nacional é esteio seguro da democracia. Estaremos sempre abertos ao debate. Estaremos sempre abertos ao pluralismo e ao dissenso. Mas nunca toleraremos a violência, o golpismo, o exercício arbitrário de razões, o desrespeito à vontade do povo brasileiro. O presidente Lula também ressaltou que não há perdão para quem atenta contra a democracia. E assim como Alexandre de Moraes, defendeu a regulação das plataformas digitais. As mentiras, a desinformação e os discursos de ódio foram combustível para o 8 de janeiro. Nossa democracia estará sob constante ameaça enquanto não formos firmes na regulação das redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas no nosso país.